da prevenção ao uso de drogas, especialmente no que se refere a adolescentes e jovens, tendo em vista a Semana Nacional de Prevenção às Drogas, cujo tema em 2018, aqui, tema elencado pelo município de Contagem, que eu quero muito elogiar o acerto, A Vida é Sua Melhor Viagem. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet e pela TV Assembleia também. Nessa audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Bom, nós vamos começar a nossa audiência e nós vamos, então, compor inicialmente a mesa, chamando aqui a amiga e presidente do Conselho de Política sobre Alco e Drogas da Prefeitura Municipal de Contagem, Soraya Romina. Queremos convidar também, para dar sua contribuição com muita satisfação, Sérgio Porfírio, especialista em psicanálise e educação. Fará a nossa palestra aqui, que vai ser âncora para o debate. Obrigado, Sérgio. Vamos convidar também, Marcílio de Assis, superintendente da comunidade terapêutica, mães e filhas, o nosso amigo Marcílio, muito presente aqui à comissão. O Carlinhos chegou ou não? Chegou? Então, eu queria convidar o presidente Carlos Dasteng para fazer parte da nossa mesa. Está podendo, Carlinhos? Ele está sempre ocupado. Faça o favor, então. E saudar as presenças aqui do Vicente, de Bambuí, do Jeffs, Três Corações, do Hélio Dutra e do Luciano de Ubar. Não. Não. Além de presidir a nossa comissão, nós fomos propositor dessa audiência e eu queria rapidamente contextualizar e agradecer a presença de todos, especialmente os nossos convidados que farão aqui as suas intervenções e, em especial, ao psicanalista Sérgio, que vai fazer o nosso gancho para o debate aqui hoje. Queria salientar aqui, destacar a presença da Steng na figura do Calinhos e do movimento das colônias de Minas Gerais. A Steng lidera esse movimento e nós estamos com representantes aqui de Bambuí, Três Corações, Betinho, Bá. E eu queria, antes de passar a palavra ao Sérgio, que fará a nossa explanação inicial, dizer que nós fazemos essa audiência como uma das atividades dessa comissão na Semana Nacional de Prevenção. A comissão tem viajado muito, nós estivemos em Juiz de Fora, estivemos em Araguari, em Uberlândia, hoje estamos aqui nessa audiência, amanhã estaremos em Barroso, Carandaí, Congonhas, levando a presença da Assembleia de Minas, da Casa do Povo, nesse debate que é fundamental para a sociedade. E, antes de passar a palavra ao Sérgio, eu queria, acho que os amigos da colônia já estão cientes, mas eu queria prestar uma homenagem ao Mário Nicodemos, filho e morador da colônia de Ubar, que faleceu na manhã de hoje, deixou todos consternados aqui, os amigos da colônia, uma pessoa importante para a causa, que milita na causa, e criou hoje um ambiente de tristeza pela manhã, e o que nós podemos fazer agora é levar nossa mente em uma reflexão positiva, e eu peço, portanto, um minuto de silêncio em homenagem ao passamento do amigo de Ubar. E o que nós podemos fazer agora? Obrigado. 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 Queria ainda saudar a presença do Garibaldi, dizendo a nossa satisfação de estar recebendo ele aqui na nossa audiência, a pessoa que participa do movimento em contagem. Eu também achei que ele participava aqui em Belo Horizonte, do conselho, mas é contagem. Enfim, então, com muita satisfação, vamos ouvir agora o Sérgio, que fará uma exposição sobre a nossa temática e sobre essa perspectiva que Contagem adotou na semana, que eu insisto muito. Nós precisamos criar significantes positivos. Chega de guerra contra as drogas, enfrentamento, combate, assim como pensamos o Aliança pela Vida no passado, que o mote de resgate das pessoas tem que ser o reconhecimento de uma aliança pela vida, positividade. O mote da campanha de contagem nos encheu de entusiasmo, porque acho que é isso que nós precisamos, uma linguagem adequada. Estou vendo entrar aqui os jovens do IFMG, com o professor Bruno e a pedagoga Ivone. Agradecer a presença de todos. Mas, Sérgio, nós queremos muito essa perspectiva para o futuro. A vida é a nossa melhor viagem. Acho que a hora que nós tivermos uma visão mais competitiva no sentido de salutar da palavra pelos jovens, o tráfico vai perder essa guerra para a gente. Nós temos que ter o que oferecer aos jovens. E essa perspectiva de uma aliança pela saúde, uma aliança positiva pela vida, talvez seja o nosso caminho mais seguro. Então, com a palavra, o psicanalista Sérgio Porfírio. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer ao deputado, Antônio Jorge, pelo convite. A Soraya Romina também, de contagem, que está aqui, me convidou. E eu queria, primeiro, eu não esperava uma plateia tão bacana como essa, tão diversa como essa. Eu vou tentar falar para vocês um pouco sobre a perspectiva da psicanálise e da educação. Não vou falar nada complicado. Eu acho que o que surte efeito na vida são as coisas mais simples. São as coisas mais próximas da gente que surte efeito. Então, eu queria falar, eu vou dividir minha fala em duas partes. Primeiro, sobre a questão do... O deputado foi muito feliz aqui quando ele usou a palavra para que a gente precisa simbolizar, a gente precisa trazer outros significantes. É uma palavra da psicanálise, deputado, que a gente trabalha muito com a questão do significante, aquilo que marca a gente. Significante é o que marca a gente. Quando a gente fala a palavra panela, cada um desenha uma panela diferente na cabeça. Cada um tem uma memória. Tem gente que tem memória afetiva com a panela. Então, isso é um significante. Não é o significado da palavra. É aquilo que marca a gente. Então, eu quero falar um pouco sobre essa perspectiva. E aí, para começar, eu queria fazer uma pequena viagem à nossa infância. Eu sei que tem criança aqui, mas para a gente pensar um pouquinho na nossa infância, para a gente entender o contexto da droga e do mundo. Porque a gente está falando em combater, a gente está falando em prevenção, mas é muito importante a gente entender o contexto, a gente entender a realidade. Se a gente não encarar a realidade, a gente não consegue fazer nenhuma ação real, nenhuma ação efetiva. Então, quando eu comecei a pensar no que dizer aqui, eu lembrei muito das brincadeiras de infância que todos nós, ou a maioria já teve, que é de rodar. Alguém já brincou aqui quando era criança, ou percebe criança brincando, rodar, rodar, até ficar tonto? Não é isso? Rodar, rodar, até ficar tonto? O que acontece com a criança? O que acontece com a gente? O que aconteceu com a gente nessa época? A gente começa, quando roda, roda e fica tonto, a usufruir de algumas experiências, outras experiências. A gente começa a ver o mundo meio distorcido. É, de uma certa forma, fugir um pouco da realidade. Existem crianças que gostam de permanecer nessa brincadeira por mais tempo. Rodar, rodar e ficar tonto. É como se você começasse a olhar o mundo de outra forma. É como se você anestesiasse em um determinado momento e está vendo o mundo de uma viagem diferente. O que eu estou trazendo aqui para vocês? É o ser humano, nós todos, em determinados momentos, quando a gente não dá conta de alguma angústia, quando a gente sofre muito com alguma coisa, a gente tenta fugir. Tem gente que dorme muito, tem gente que come muito. Não é assim? Depressão, depressão, se trancar no quarto, não querer saber o que está acontecendo. Então, essa fuga é muito comum a todos nós, seres humanos. Isso é um fato, na nossa Constituição, enquanto pessoas. E sabe o que acontece quando a criança vai virando adolescente e o adolescente vai virando adulto? Ele começa a se deparar com um monte de desafio da vida, que é essa vida que a gente vive, que é a realidade do trabalho, das relações amorosas, de tudo aquilo que um adulto precisa exercer para a sua cidadania. Se a gente for pensar, quando a gente acorda de manhã, se a gente pensar em tudo que a gente tem que viver durante o dia, em todas as relações que a gente passa, a gente sabe o quanto é difícil isso. O quanto é difícil pagar as nossas contas, o quanto é difícil, às vezes, lidar com os conflitos dentro de casa, seja ele no relacionamento amoroso, seja ele com o filho. Então, isso é uma realidade, essa é uma realidade que a criança e o adolescente se enquadram. Quando a gente pensa na constituição do sujeito, os adolescentes hoje, eles se esbarram, eles chegam nesse momento e não querem encarar muito toda essa vida adulta que está chegando. E o que acontece? O rodar, rodar e ficar tonto da criança pode procurar outro caminho. O deputado falou aqui que a gente precisa promover em políticas públicas, as escolas, as famílias, a gente precisa se unir para promover e oferecer aos jovens, oferecer às crianças atividades, investimentos em que ele se envolva para que ele passe por esses momentos de uma forma mais tranquila. mas nem sempre a gente encontra uma prefeitura como a de contagem que está fazendo um movimento como esse. Nem sempre a gente encontra profissionais, encontra políticos engajados como o deputado aqui que está discutindo esse assunto. Nem sempre a gente encontra nas escolas educadores que pensam, que pensam dessa forma, que pensam de uma forma em promover uma educação que não fique na decoreba, na repetição e no autoritarismo. o que a gente precisa investir cada vez mais é nesse tipo de formação para os adolescentes. E tem uma questão, os jovens, tem jovens aqui, que a gente começa a falar e tem famílias que reclamam, e às vezes eu trabalho em escola também, chegam alguns pais e reclamam o seguinte, ah, meu filho começou a namorar e está namorando, ele não está namorando, ele fica com 10 numa noite, sai e fica com 10 numa noite, os adolescentes aí devem saber, as meninas também, sai e não querem namorar, quer ficar. Todo mundo já ouviu falar isso, não é? O que acontece, na verdade, nesse momento da vida? É muito difícil assumir qualquer responsabilidade. Quando um adolescente, quando uma criança, quando um jovem, ele começa a repetir algum fato, e, nesse caso, para os adolescentes, a repetir, não quer, ele quer ficar com 10, 20, mas não quer assumir nenhum compromisso, ele está procrastinando, jogando para frente a decisão de se relacionar com uma pessoa. Porque é difícil. Quando o adolescente não sabe o que ele vai fazer no Enem ou no vestibular, quando ele fica em dúvida, ele está jogando para frente. E é muito comum. Há 20, 30 anos atrás, ou falar mais, há 30 anos atrás, o mundo não estava vivendo essa convulsão que a gente está vivendo. Essa convulsão, ela é muito causada pelos meios de comunicação também. Quando chegou o meio de comunicação, quando chega a internet, os celulares, hoje a gente tem acesso ao mundo inteiro no celular, favoreceu muito a não-relação física, a não-relação pessoal. É muito fácil eu não querer saber do mundo, é muito fácil eu não querer saber conversar com o meu pai, querer saber conversar com a minha família, ou atender o meu professor, porque eu estou diretamente conectado com outras pessoas que me interessam. E, quando essas pessoas não me interessam, eu deleto. Eu tiro ela do meu convívio. Então, por que eu estou falando tudo isso para falar sobre a questão da droga? A droga, ela está aí, ela é uma oferta e ela atende para algumas pessoas essa necessidade. Quando o adolescente se angustia muito, quando a criança se angustia muito, às vezes ela vai recorrer naquilo que é mais fácil, que pode ser a maconha, pode ser o crack, pode ser a cocaína, mas aquilo que anestesia ela desse momento que ela está vivendo. Então, para a gente combater, para a gente falar em prevenção, a gente precisa saber que, por trás disso, tem um sujeito, cada um de nós, com uma história de vida, com uma relação na família, com uma relação na escola, e que, quando abre a porta para a droga, a gente não está abrindo a porta em conjunto, cada um faz movido a um determinado fator que o angustiou, o que criou uma angústia nele. Está certo? Eu gosto de lembrar que teve um filme que passou chamado Cidade de Deus. Alguém já assistiu Cidade de Deus aqui? Cidade dos Homens também. Mas, no Cidade de Deus, tem uma passagem muito interessante, que eu até anotei aqui para a gente conversar, que tem o Mané Garrincha, que é um grande traficante no filme, ele se depara com uma criança no morro lá, e essa criança fala para ele o seguinte, que ele quer entrar, a criança, quer entrar para o tráfico, ele quer fazer tráfico. Aí, o Mané Garrincha fala assim, o que você tem na cabeça? Aí, o rapaz responde assim, eu não sou criança, eu fumo, eu cheiro, já matei, já roubei, sou sujeito homem. Olha o que a criança responde para o Mané Garrincha, que ele fuma, cheira, já matou, já roubou, e isso faz o quê? Um homem. A perspectiva dessas crianças que vivem à margem do tráfico é virar homem através do acesso à droga, através do acesso ao entorpecente. Ele já cometeu crimes. Repara aqui, em nenhum momento essa criança falou que ele já namorou ou que ele tem algum relacionamento ou que ele pensa em fazer alguma família. Ele já é homem porque ele já está diretamente acessado à droga. É a falsa sensação que a droga causa e também, quando essas crianças convivem com traficantes, convivem em região de grande vulnerabilidade, o espelho que elas têm de sucesso são aquelas pessoas que trabalham com a droga. Isso é um fato. Isso aí eu estou falando de um filme que retrata uma realidade de uma região de vulnerabilidade. Mas teve um professor que eu fui numa palestra uma vez, ele é professor da USP, ele é especialista no combate à droga, nessa questão da droga, lá na USP. E a primeira coisa que ele falou na palestra dele foi que o filho dele, em casa, um dia ele foi abordar o assunto de droga com o filho dele, o filho dele falou assim, nem vem, pai, eu vou experimentar. Ele ficou chocado, ele sendo especialista, ouvi isso do filho. Ele começou a entender o quanto, deputado, a gente precisa de política pública, porque a droga hoje, diferente de algumas questões anteriores, que era a questão sexual, que é a questão de relação, ela virou um rito de passagem, às vezes. Ela está virando um rito de passagem. E a gente tem falado aqui, eu usei o exemplo do traficante, o que mais me preocupa enquanto educador na escola e no meu consultório enquanto psicanalista é a droga lícita, a droga lícita, que é o álcool. Os meninos estão bebendo muito, estão começando cada vez mais cedo. O álcool está fazendo parte das festas, o álcool está fazendo parte das relações, às vezes, entre crianças de 11, eu chamo de criança ainda, 11, 12, e os pré-adolescentes. A gente tem uma média de 62% a 65% dos adolescentes, na média de 11 a 13 anos, que já disseram que usaram álcool pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. E a gente, às vezes, fica focado apenas na questão da droga ilícita. A droga ilícita, ela atrasa a questão do risco, que é um ponto que a gente precisa pensar enquanto prevenção. Que agora eu estou começando a entrar no meu segundo momento da minha fala, que eu andei conversando com a Soraya ali embaixo, sobre a questão da prevenção. A prevenção, ela precisa ter um olhar não apenas na questão do objeto da droga que está sendo, do álcool, ou da maconha, ou da cocaína, enfim, mas também dos riscos e dos danos que as pessoas sofrem. Uma prevenção e um cuidado com os riscos. Qual é a diferença de dano para risco? Dano é tudo que é causado ao usuário de droga. às vezes uma debilidade física, uma dificuldade em se relacionar, uma dificuldade nas relações em casa, em se relacionar com a família, brigas frequentes, perdem o emprego. E sabe o que acontece de uma experiência que eu tenho de consultório? No meu consultório, quando chega alguém que é usuário de droga, ou então, usuário de droga, eu vou falar alcoólatra, não estou separando, que também é, mas quando chega, nunca chega reclamando da droga. Ela chega reclamando daquilo que a droga causou, dos danos causados pela droga. Então, por exemplo, eu abro a porta, vai falar assim, minha esposa me largou, meu filho não quer conversar comigo, ou o adolescente, meu pai não me dá dinheiro, meu pai não conversa comigo, eles estão me querendo colocar para fora. Nunca, para o usuário, o problema está relacionado à droga, e sim aos danos. Então, uma prevenção, numa prevenção, a gente precisa muito pensar na redução dos danos. Essa redução dos danos precisa envolver todas as pessoas que convivem com o usuário. A sociedade como um todo. Por isso se falar em política pública, por isso se falar em uma frente, não falar nas antigas campanhas de não a droga. Isso não resolve isoladamente. Eu falei dos danos e agora dos riscos. E quais são os riscos do usuário? O usuário sofre vários riscos. Como que ele vai adquirir essa droga? Onde que ele vai buscar isso? Se é ilegal, com certeza, a forma de adquirir vai ser de uma forma ilegal. Nesse momento, ele está colocando em risco a própria vida. A vida das pessoas que o cercam também. Então, pensar que a gente não consegue, com o usuário, retirá-lo ou fazê-lo abandonar as drogas de uma hora para a outra, é muito importante trabalhar em prevenção, em redução de danos e prevenção dos riscos desse usuário. Cuidar dessa pessoa. A gente parar de vincular, às vezes, a ideia, que é muito passado para a gente, que o usuário, ele é criminoso, que o usuário está relacionado a só violência. Não. A gente tem que desmistificar isso. E a gente cuidar dos sujeitos, de cada um deles. E agora, entrando um pouquinho na educação. Eu vi que tem estudantes de uma escola. a escola hoje ainda também engatinha muito nessa questão da prevenção. Porque, às vezes, a escola pensa que pedir os alunos para fazerem um cartaz ou, então, levar uma palestra para dentro da escola e dizer o quanto a droga é prejudicial, o que vai surtir algum efeito. Isso não surte efeito. Porque, mais uma vez, ao invés de a gente estar cuidando das pessoas que estão usando, a gente está falando só da droga. Eu vou relacionar um fato que aconteceu recentemente, eu não sei se algumas pessoas aqui sabem, teve uma escola em São Paulo que, em maio, dois alunos suicidaram. Dois alunos perderam a vida, tiraram a sua vida. Da mesma forma que a angústia tomou conta desses meninos e que eles promoveram o fim da própria vida, e essas escolas ficaram focando muito no combate ao suicídio e não entendeu e não pesquisou o porquê disso, a mesma questão tem que acontecer dentro das escolas com as questões relacionadas ao uso de entorpecente, ao uso de álcool, ao uso de droga. Então, eu falo que dentro de uma escola precisa ter três frentes nas escolas, e aí, jovens, cobrem também nas escolas de vocês. A estrutura da escola, o primeiro fator é a estrutura da escola. A escola precisa ter um clima afetivo, acolhedor. Uma escola hostil, uma escola onde o aluno não se sente acolhido. Olha o que eu estou dizendo. Ser acolhido, às vezes, não é responder tudo o que a gente quer. Tudo o que a gente quer não é acolhimento. Ser acolhido é ser ouvido, ter um lugar de participação, uma escola democrática, onde professores, coordenadores, alunos comungam e dividem as ideias. Outra questão que é muito importante, não só nas escolas e pais, famílias, as regras precisam estar bem estabelecidas. E regra bem estabelecida não é regra só para mim. Se todos nós estamos sobre uma determinada regra, todos nós precisamos ter consciência sobre essa regra. Certo? Então, qual a regra que a gente precisa estabelecer junto a famílias, junto às escolas? É deixar claro para os adolescentes, deixar claro para as famílias o que que cada um, qual o papel de cada um? E isso fazer valer. Isso precisa fazer valer. Então, galera aí da escola, quando tem uma regra na escola que precisa ser cumprida e às vezes a gente fica... Ok. E quando a gente fica... Ou a gente senta para discutir que aquela regra não está fazendo bem, ou a gente segue. Porque é muito importante, a gente está vivendo num mundo em que a lei está fazendo falta. a lei está ausente. Nós estamos aqui dentro de uma assembleia, deputado, mas nós sabemos que todos nós estamos angustiados que está chegando uma eleição aí. O que a gente está vivendo, com o sistema de corrupção nesse país, a gente às vezes não sabe nem em quem votar. Então, essa carência de lei, essa carência de regra, ela está instaurada na sociedade como um todo. Então, nós precisamos estabelecer tanto família quanto escola, regras claras e definitivas. Por mais sofrimento que às vezes pareça seguir, é através delas que a gente tem um caminho. Valorização dos alunos na sua singularidade. Cada um precisa ser valorizado a seu tempo e a seu modo. É muito difícil, principalmente para as escolas que têm um número muito grande de alunos, fazer isso. Mas é muito importante também que cada um se sinta valorizado dentro da instituição. E, principalmente, deputado, uma questão que a gente tem que discutir é a formação continuada dos educadores. A gente não consegue fazer, dentro de um ambiente escolar, nenhum movimento preventivo ou num combate à droga se a gente não tem os educadores engajados, os educadores envolvidos nesse processo. Está certo? Ações implícitas. Olhem as ações implícitas. Desenvolvimento e manutenção de vínculos interpessoais. A galera está saindo? Obrigado, galera, pela presença. Viu? Está. Depois eu posso combinar e ir lá na escola conversar um pouco mais com vocês. Obrigado, Diego. Está certo? Está certo? Está certo? Então, deixar esse povo bonito que a gente precisa apostar demais nessa galera. São eles que vão fazer a diferença para a gente. Isso mesmo. Então, gente, só para a gente avançar um pouquinho aqui na questão da educação na escola, a gente precisa também que as políticas de educação, que os professores entendam que os coordenadores, diretores de escolas, todos os profissionais envolvidos nisso têm uma formação para compreender que não é o conteúdo levado para a sala de aula só que vai fazer o resultado. Quando eu falo de uma formação de grupo, quando eu dou um trabalho em grupo, quando eu dou um trabalho de fala, eu participei semana passada em uma escola de um júri simulado, onde os meninos simulavam. Um era advogado, o outro fazia a defesa de um tema do meio ambiente, e o outro não. Quando os meninos começam a ter projetos dentro dessa escola que fomentem os talentos deles, eles também começam a abrir caminhos diferentes, que é onde eles não precisam abrir a porta para aquilo que é indevido. E, por último, é muito importante também todo o processo de ação que a gente chama de ação mais explícita. Reflexão sobre as possibilidades de relação com as drogas tem que ser discutido com os meninos. desmistificação do uso e dos usuários de drogas. Informações sobre os tipos de drogas e seus efeitos. Isso precisa ser discutido diretamente com os meninos. Eles estão, a gente falou, eles são novos, não, eles estão prontos para ouvir falar isso. Há um tempo atrás, todo o conteúdo que era discutido na escola, ele era maquiado, levava para dentro da escola aquilo que convinha. Hoje a gente precisa levar o mundo para dentro da escola. Porque se os educadores não fazem isso, os meninos estão chegando com o mundo no bolso. o uso dos dados estatísticos. Os dados estatísticos são importantíssimos. Choca muito quando você pega que 65% dos adolescentes de 11 a 13 anos já usaram álcool. Isso é chocante. Estou falando de 11 a 13 anos. Isso precisa ser levado para discutir. Conhecimento da legislação. Muitos educadores não conhecem a legislação. E quanto mais levar isso para a escola? Isso é fundamental também. Como agir em emergências? Olha aí a questão dos danos. Quando você já tem um usuário, às vezes, o professor fica perdido, porque o aluno chega, às vezes, dentro da escola depois de ter usado. Chega agressivo dentro da sala de aula. Como a gente vai reduzir isso? Como a gente vai resolver isso? Será que é taxando? Será que é criando um significante, como diz o deputado aqui, negativo nele? Que a gente vai resolver o problema? Ele já viveu a angústia, já procurou um caminho que o aluno é legal. Aí ele chega na escola e essa escola vai taxar, vai colocar um significante negativo nesse sujeito? Não é o caminho. Qual é a forma de acolhimento? Entender o que é prevenção. Principalmente isso. A gente precisa entender o que é prevenção para a gente fazer a prevenção. Então, só para finalizar aqui, porque, se deixar, eu falo muito, sabe, deputado? Você é educador, eu gosto muito de falar. A prevenção nas escolas precisa ser constituída de forma coletiva, inserido no currículo das disciplinas e desenvolvimento ao longo da escolaridade. Isso é importante. Não adianta também chegar na escola só lá no quinto ano, ou só lá no sexto ano, ou só lá no oitavo ano. A gente precisa conversar desde cedo com as crianças sobre isso. É a realidade. A formação, vou bater na tecla, formação dos educadores. Nós também não podemos chegar na escola e cobrar aquilo que eles ainda não têm para oferecer. A gente precisa defender uma formação continuada e efetiva dos educadores. E, a última questão, o usuário não pode ser encarado como um problema. A questão do uso diz muito do adolescente jovem. Diz muito. Quando alguém está usando, a gente sabe um pouco sobre aquela pessoa, mas, quando as pessoas estão aumentando o uso de álcool, quando tem aumento do uso de droga, isso está mostrando para a gente, está dizendo muito mais do mundo em que nós vivemos, que nós estamos vivendo, do que do próprio usuário. Então, a gente precisa estar atento a esse mundo, dessa falta de lei, da falta de regra. E, eu falo, se a gente está vivendo sem ídolos, vivendo sem heróis, quem sabe, é dentro de casa que a gente começa a construir as nossas referências, é dentro da escola que a gente vai construir essa referência. Queria agradecer a vocês, deputado. Muito obrigado. 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 Eu queria convidar o Luciano Magno Pinheiro, assessor da Subsecretaria de Política sobre Drogas, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, para fazer parte da nossa mesa. Eu vou passar a palavra agora à Soraya Romina, que é presidente do Conselho de Política sobre Álcool e Drogas de Contagem. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar as famílias de vários municípios e regiões aqui de Minas Gerais. Eu não sei exatamente, vou colocar o óculos aqui, as famílias das colônias de Ranseníase. É uma saudação especial a vocês. Queria cumprimentar aqui a todos os participantes dessa mesa, na pessoa do meu querido amigo, deputado Antônio Jorge. Me permitam também fazer uma referência ao meu amigo do coração, Sérgio. Queria saudar com muita alegria a equipe da Prefeitura Municipal de Contagem, em especial da Secretaria de Defesa Social, Wellington, Moniquinha, Letícia, Fabiano, que está aqui, o nosso colega do planejamento, Cadê o Frederico, que está aqui também, a equipe da comunicação. E, com muita alegria, anunciar e saudar a presença de dois conselheiros do Conselho Municipal de Política sobre Álcool e Drogas de Contagem, o Garibaldo, que está aqui, e o Daniel, ele clama, da comunidade terapêutica, ele clama. Eu falei com a Tânis que a gente ia trazer o bonde de contagem e trouxemos mesmo, com interesse em participar dessa importante audiência pública, cujo tema é A Vida é Sua Melhor Viagem. Já é a segunda vez que a Comissão de Prevenção ao Uso de Crack e Outras Drogas da Assembleia faz uma dobradinha com o trabalho que eu venho desenvolvendo há anos no campo da política sobre drogas. Em um dado momento, eu nem conheci o deputado Antônio Jorge, tive a chance de conhecê-lo em uma reunião aqui na Assembleia, que a gente trazia o tema Prevenção é o X da Questão. Lembra-se disso, deputado? E, agora, novamente, A Pauta e a Vida é Sua Melhor Viagem. É uma pena que a moçada que estava aqui saiu, porque, há pouco tempo, a TV Assembleia me entrevistou ali fora, me perguntando qual era, na minha avaliação, o maior desafio no campo da prevenção às drogas junto à juventude. E eu disse que eu considero pelo menos dois desafios muito importantes. O primeiro, o engajamento da sociedade. Acho que é impraticável a gente pensar em uma sociedade permissiva em relação ao uso abusivo de álcool entre a juventude. E essa permissão, muitas vezes, acontece dentro de casa. É o pai, ou a mãe, ou alguém da família que oferece uma bebida para o menino, especialmente para o menino, como um rito de passagem, como o Sérgio lembrou aqui. É a sociedade que, embora exista uma lei que proíba a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, ainda insiste em fazê-lo, burlando uma regra socialmente construída. Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Agora, talvez o maior desafio esteja no campo da comunicação. Como tocar esses meninos que trazem o mundo no bolso, como disse o Sérgio aqui. O smartphone que está no bolso, que ele clica e o mundo se abre. Como chegar a essa juventude com uma linguagem criativa, assertiva, direta, que comunique exatamente da forma que eles estão se comunicando com o mundo, que é via Facebook, WhatsApp, Instagram. E aí, a forma que nós construímos lá no Conselho Municipal de Política Sobrial e outras drogas de contagem foi fazer uma abordagem positiva. Muitas vezes, nós escutamos da meninada assim, nós usamos droga para dar uma viajada, para aliviar o sofrimento, a tensão, a angústia. Nós estamos dizendo exatamente o contrário. Nós estamos dizendo para esses meninos que a vida é a sua melhor viagem. Infelizmente, o senhor disse com muita propriedade. E nós temos, às vezes, um entendimento de que o uso de droga em escola se dá em regiões de alta vulnerabilidade social. Não é verdade. Lamentavelmente, o uso abusivo de álcool e transdógenos está presente nas universidades, nas escolas de bairros nobres, na periferia, em comunidades de vulnerabilidade social. Enfim, é uma situação que atingiu o conjunto da população brasileira. No trabalho, quantas pessoas são afastadas do trabalho em razão do uso abusivo, principalmente do álcool, aquelas pessoas que não conseguem trabalhar. E aí, gente, qual é o nosso grande desafio? Quando falamos de prevenção, nós não podemos, de nenhuma forma, imaginar que a prevenção vai, de todas as formas, impedir que o menino tenha acesso ao álcool ou outras drogas. Isso não é real. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Em determinado momento da sua vida, ele vai ter o contato com o álcool, com outras drogas. Mas, se você constrói com esse menino referências onde ele se sinta protagonista da sua ação, foi um pouco disso que o Sérgio falou, onde ele possa mostrar os seus talentos, esses meninos, quando são chamados a participar, eles surpreendem a gente com a capacidade criativa que eles têm. Onde nós possamos desenvolver, no âmbito das famílias, da comunidade, da escola, fatores de proteção. E aí, gente, tem muitos familiares aqui, e eu vou pedir a licença de vocês, não para fazer uma abordagem aqui moral ou carregada de juiz de valor, mas me parece muito estranho que famílias de adolescentes com 11, 12 anos, quando a gente pergunta assim, onde o seu filho vai? Não sei. Quem são os amigos dele? Não sei. Ele saiu e eu não sei para onde ele foi. Quantas vezes a gente escuta no jornal, ou lê nos jornais, assim, a menina estava na porta da casa, foi colocar o lixo para fora, sumiu, desapareceu, alguém raptou essa menina. E aí, quando a polícia começa a investigar, tinha feito um contato com algum amigo, foi para a casa de não sei quem, foi para outro estado. Então, assim, eu sou mãe de um adolescente. Eu considero impraticável uma família de um adolescente não saber onde ele está. Oi? Aconteceu, não é? Pois é. E vocês devem conhecer tantos outros. E aí, eu vou reforçar uma coisa aqui que está dentro dos fatores de proteção. As regras sociais, elas têm que estar muito bem estabelecidas e têm que fazer valer. Não é possível hoje a gente viver numa sociedade sem regras. Isso é anarquia. Então, o adolescente tem que informar onde é que ele está. O pai é responsável por ele. O pai não, melhor dizendo, a família. Porque nós temos 57% das famílias que são chefiadas por mulheres aqui no Brasil. Então, nós não estamos falando só do pai. Muitas vezes, a gente fala exclusivamente da mãe. E essa referência de autoridade tem que estar colocada nas famílias. Não só no pai, na mãe, na avó, no avô, enfim. Aquele que é o ponto de referência da regra. Na sociedade como um todo. Olha aqui. Quantas vezes a gente percebe, na nossa sociedade, adultos burlando a lei? Quantas vezes? Em coisas mais simples. O lixeiro passa na sua casa ou na porta lá da sua comunidade, na segunda, quarta, sexta, nove horas da manhã. Você põe o lixo na terça de manhã? Quantas vezes a gente sabe que não pode jogar papel no chão e joga papel no chão? Pois é. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que eu percebo que nós estamos em crise em relação às regras sociais. E as famílias têm que estar muito atentas a isso, porque, quando os meninos chegam na adolescência, qual a referência que eles estabelecem? Do grupo. Então, eu começo, de alguma forma, a tentar burlar uma regra que foi estabelecida pela minha família. E, se isso não está pactuado, não está claro, ele vai burlar mesmo. Então, assim, do meu ponto de vista, a prevenção tem que ser desenvolvida de forma que esse menino possa expressar o seu talento, a sua capacidade criativa, o seu protagonismo, dentro de uma atmosfera em que ele tenha clareza quais são as regras, como eu me comporto, como eu devo me comportar dentro de uma escola, num cinema, numa assembleia legislativa, em todos os espaços que ele frequentar. E aí, certamente, em algum momento da vida dele, alguém vai oferecer uma cerveja, uma cachaça, talvez uma maconha ou outra droga. Mas, se ele tem essa concepção de regras, se ele se coloca ali como um sujeito em ação de vida social, olha, eu vou dizer para vocês com muita tranquilidade, ele pode até experimentar, mas o experimento dele vai ser consciente e responsável. Agora, se é uma pessoa que vive em um ambiente onde as regras não estão claras, que ele pode fazer o que ele quer, que a angústia dele, ele faz e transforma isso, muitas vezes, num silêncio, num remédio que ele toma, numa agressividade dentro da escola, e ninguém está atento em relação a isso, aí fica mais difícil para esse menino ter um, vamos dizer assim, uma conduta consciente sobre a vida dele, sobre o projeto de vida que ele quer conduzir. Eu só queria acrescentar aqui duas coisas que o Sérgio colocou que eu vou concordar muito com ele. Primeiro, se a gente pensar, a única instituição que os meninos vão todos os dias, de segunda a sexta, no mesmo horário, e ficam lá quatro horas e trinta, o nome dessa instituição é escola. Ninguém vai todo dia em algum lugar e fica quatro horas e trinta que não seja a escola. E esse espaço, gente, ele tem que ter vida, ele tem que representar a vida. É horrível você chegar num ambiente escolar e encontrar o prédio todo pintado de cinza, cheio de grade, os banheiros pichados, tudo para os cocos, as cadeiras quebradas. Você teria prazer de estudar numa escola dessa? Eu, certamente, não. Eu também. E aí alguém vai dizer assim, mas são os próprios meninos que vão depredar. Mas por que eles depredam? De novo a pergunta. Nós vamos focar no fato da escola estar depredada ou vamos questionar por que ela está sendo depredada? Há que se construir com esses meninos um entendimento. Qual é o custo de manutenção dessa escola? O que significa depredar um patrimônio público do ponto de vista da lei? Isso precisa ser colocado. Ele já chegou no ponto de alunos, de diretor, falando que a dama de um homem que é um todo jovem que é um todo jovem. Eu acredito. Eu fui diretora de escola, sei que isso é uma prática. Pois é, mas aí, de novo, a gente bate naquela questão da formação dos professores. Eles também precisam estar preparados para lidar com isso. Então, chamar a atenção para uma escola viva e viva não só do ponto de vista da sua estrutura, mas viva do ponto de vista do tratamento pedagógico. Deus me livre de escola que o menino tem dez horas de celular por dia, assiste tudo quanto é programa, aí ele vai para a escola para aprender a ler e escrever. A professora vai lá e escreve assim, A bola rola. Sabe que dia esse menino vai voltar na escola? Nunca. Porque ele não quer saber se a bola rola. Ele está vendo o mundo aberto, um monte de coisa. Então, a gente tem também que atualizar a nossa concepção pedagógica, melhorar a nossa capacidade de tocar os meninos do ponto de vista da linguagem, da comunicação, das estratégias pedagógicas. É um desafio, não é, gente? Porque essa moçada está ficando muito tempo no celular e pouco tempo conversando com as famílias, com os amigos, tete a tete. Mais tempo no mundo virtual do que no mundo real. Está acabando, não é? Antônio Jorge, eu estou finalizando aqui. Eu só queria dizer uma coisinha aqui. Do ponto de vista do trabalho de prevenção dentro das escolas e na sociedade como um todo. Não adianta a gente achar que uma palestra vai resolver o problema. Levar um ex-usuário de álcool ou outras drogas, um ex-dependente químico para conversar com os meninos um dia no ano não vai resolver o problema. Mandar o menino fazer redação não vai resolver. Um cartaz também não. Quero dizer que a ação de prevenção começa dentro de casa e tem que ser todo dia, toda hora e tem que repassar ali em todo o desenvolvimento escolar. Do primeiro dia que o menino pisou na escola até o último dia que ele saiu no conteúdo, no currículo, enfim, na dinâmica de funcionamento da escola. Desculpe, falei demais. Muito obrigada a todos. A Soraya nunca fala demais. Muito obrigado, Soraya. eu vou passar a palavra ao Carlinhos da Steng. E eu vou pedir para o Carlinhos a questão do uso de drogas e até de tráfico de drogas já foi trazido aqui pela Steng para ser uma abordagem em função da vulnerabilidade das colônias, principalmente nos anos recentes, com o abandono, com a falta de investimento, isso deixa o território vulnerável. Então, o território da colônia não é diferente de outros territórios quando ficam vulnerabilizados. Mas eu vou pedir ao Carlinhos para aproveitar a presença de vocês aqui de várias colônias para fazer um recorte, porque nós estamos ao vivo na TV Assembleia, para fazer um recorte de um assunto que é muito caro e tem inter-relação com a questão da vulnerabilidade, portanto, com a questão das drogas, que é a questão do nosso projeto de lei criando, reconhecendo uma dívida da sociedade com os filhos rancenianos que foram segregados de suas famílias por uma violência do Estado. Não é uma violência que nós queremos achar culpado. O culpado está na história, está para trás. O que importa agora é resgatar o direito dessas pessoas e eu diria com uma espécie de indenização, já que o Estado as prejudicou. Então, nós hoje tivemos uma batalha. Eu quero parabenizar aqui as lideranças na pessoa da Mônica, todo mundo que teve na Constituição de Justiça hoje, pressionando os deputados. Essa é a democracia que é bonita. O deputado não pode estar distante. Se o deputado não vai, vocês venham ao deputado. E hoje nós tivemos aqui, viu, Soraya, um exercício de cidadania muito bonito, porque aqueles que estão afetados pelo tema vieram aqui e disseram aos deputados, deputados mineiros, votem a lei dos filhos separados, as tem. Carlinhos com a palavra. Boa tarde a todos. Antônio Jorge, eu, na verdade, acho que não vou fazer nenhum recorte. Eu acho que não há necessidade do recorte. Pelo contrário, essa discussão do projeto de lei está diretamente interligada àquela situação que nós trouxemos em outros momentos, sobre a situação dos filhos separados dentro das colônias, a consequência da situação e a forma que eles vivem e que está ainda gerando a consequência do uso e do convívio com a droga. Então, as duas coisas estão interligadas. Na verdade, eu acho que o projeto de lei é uma sequência de um problema que nós já levantamos há alguns anos e temos trazido esses anos todos para as autoridades, que é o governo e a FEMIG, resolveram e eles ignoraram. Foi debatido aqui dentro da Assembleia que, inclusive, o uso, o grande uso de drogas dentro das colônias, principalmente pelos jovens, as crianças dessa nova geração, que são os netos, está relacionado com essa injustiça que você fala que agora estamos tentando que o Estado repare. Porque, quando eles foram separados dos pais e depois, quando retornaram para dentro das colônias, quer dizer, primeiro são segregados duas vezes. A primeira segregação, quando nasceram, levados para os educandários. Depois, quando acabou a segregação ou o fechamento das colônias, trazem eles para dentro e nessas colônias sem nenhum tipo de estrutura. Ser uma estrutura que garantiria a questão do estudo, a questão da educação, como vocês colocaram que é fundamental, a educação na formação da pessoa, na prevenção. Então, eles não tiveram esse processo. Se os que estão aqui fora, que não são das colônias, se os cidadãos ou as pessoas que não sofreram desse trauma, de ter sido separadas em função da doença, estão fazendo uso de drogas, estão sujeitos a ir para a droga, em função de todo esse quadro que vocês colocam que é da sociedade e da pessoa, imagina eles em um ambiente em que não tinha essa estrutura, não tinha escola, havia uma família, mas que não era uma formação familiar tradicional, não tem emprego, não tem diversão, a colônia de três corações, não tem alternativa de atividade para as crianças, nenhuma alternativa, é isolada, separada da cidade, o mais próximo, não sei quantos quilômetros, o ônibus só vai em determinada hora até a cidade, quando chega final de semana e a noite, acabou, eles não conhecem um cinema, não conhecem um teatro, não conhecem uma atividade que não seja aquela rotina do dia a dia, de estar lá na casa, de conviver com os pais ou de... E nem de trabalhar, nem de trabalhar, porque não é oferecido nenhuma formação, não é oferecido nenhuma oportunidade de emprego, sendo que os pais deles, como, não sei se isso foi bom ou ruim, mas tinham como atividade, na época, que era aquela bolsa de laboraterapia, muitos eram empregados, então, desenvolvia alguma atividade, os filhos nem isso. Nesse sentido, é óbvio que todo este quadro, toda essa conjuntura, leva a uma ociosidade ou empurra para um caminho, e, em alguns casos, em um bar, nós detectamos isso, o bar é uma colônia mais ativa em que alguns jovens estão se envolvendo com tráfico e com o uso de droga, começa com o uso e depois vai para o tráfico para se sustentar, exatamente por falta de qualquer outro tipo de alternativa, de uma discussão, de uma palestra, de uma formação, de uma orientação, e, mesmo que tivesse tudo isso, mas não dessemos uma alternativa a eles, não adiantaria nada. Não adiantaria você falar que o que é de fora é melhor, estudar é melhor, trabalhar é melhor, mas onde? Como? Não tenho. Tenho o preconceito da sociedade que já não deu ao meu pai essa oportunidade por eu ser filho do meu pai que tinha rancenismo, eu também fiquei com a mesma pecha lá fora. Quer dizer, não há essa saída. Então, quando discutimos agora o projeto de lei, de autoria do deputado, com o objetivo, quando você fala de indenizar, eu acho que vai até além da indenização financeira. Eu acho que indenizar, sim, mas uma indenização até social de reconhecer que são filhos separados, ou seja, vocês foram prejudicados, sim, pela sociedade, pelo governo, seja por quem for, igual você falou, é uma questão histórica, mas foram. Então, primeiro, só o reconhecimento oficial já é uma reparação. vocês são filhos separados. Pronto. Segundo, vocês têm todo um prejuízo aí na sua vida, na sua formação, em função desse fato. E o terceiro, que temos que reparar isso. A sociedade, o governo, tem que reparar isso. Não vai dar para reparar da forma que nós traçamos, da forma que são, que é necessário. Nós já até definimos isso, nós temos, já discutimos, que passa pela questão financeira, achamos que vai muito além, tem uma série de outras medidas que deveriam ser tomadas pelo Estado, tudo bem que ainda não chegamos lá, mas também a questão financeira. A questão financeira para dar a essa criança, no caso agora, alguns já são até adultos, a independência financeira, a possibilidade de investir em uma estrutura de vida, em uma qualidade de vida, para que ele continue, daqui para frente, vivendo com uma qualidade, coisa que não teve até antes. Então, isso é necessário. Então, acho que está interligado as duas coisas. A situação de uso de drogas dentro das colônias é uma consequência. O projeto de lei é um instrumento que vem para tentar reparar as consequências que foram causadas em função da separação dos filhos. Então, em nome da Steng, agradeço ao deputado Antônio Jorge, por mais essa ação dele, enquanto medida concreta, saímos do discurso, porque cansamos de vir aqui várias vezes, em várias audiências, em várias atividades, e eu, às vezes, até falo assim, gente, é só discurso, todo mundo é solidário, todo mundo reconhece, bate nas costas e fala, ó, coitadinhos e tal, mas a gente volta do mesmo jeito, para voltar ano que vem. Então, é uma ação concreta, de resultado, sei que ainda não está finalizada, mas você viu a disposição da turma de brigar por isso, a sua disposição de continuar encaminhando, então, se depender de você e da gente, não tenho dúvida que, se necessário, ocupamos as assembleias, ocupamos os gabinetes, ocupamos as comissões, mas este ano saímos daqui com esse projeto aprovado para garantir a reparação dos filhos. Nós vamos ouvir agora o Marcílio de Assis, nosso amigo, líder da comunidade terapêutica Mães e Filhos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o deputado Antônio Jorge, bem como todos os membros da mesa. E o que dizer da prevenção das drogas? As drogas não estão mais do nosso lado. As drogas estão dentro da nossa casa. Como conviver com isso? Como poder fazer uma prevenção se os genitores são os dependentes químicos? Como fazemos que crianças com 10, 11, 12 anos presenciam fatos da dependência química dentro de casa? Eu convivo com isso lá na comunidade terapêutica. Meninas que foram estrupadas com 10, 11, 12 anos pelo próprio pai, pelo próprio padrinho, pelo tio, pelo cunhado. Tudo devido a uma dependência química. Como trabalhar essa dependência já com a situação alastrada dentro da nossa casa? Pegamos o pai, o pai quando quer acender o primeiro cigarro ele já fala com o filho, ele vai lá dentro, acende o cigarro e já traz para mim. Menino de 8 anos já acendendo o cigarro para o pai? Como podemos fazer com aquele pai alcoólatra que ele pega a pinga ao invés de jogar pela parede quando ele fala para o santo, ele fala, vou jogar para o santo, não vou dar para a minha filhinha. Menina de 3 anos começou a beber o álcool através do pai. O que fazer em uma situação dessa? Como podemos fazer para fazer essa prevenção se nós precisamos remediar já o que está acontecendo? Está dentro de casa. Está do nosso lado. Está nas nossas vistas. Está no nosso convívio. O que podemos fazer com isso? Penso eu, falado aqui pelo professor, hoje a gente tem que fazer a prevenção, não é, professor? agitado pela atualidade. Nossa conversa hoje tem que ser um papo mais atual, mais recente, mais novo. Mas lembro-me, na minha infância, professor, eu brincava com brinquedo. Eu fazia o brinquedo. Eu fazia o carrinho de rolimã, o carrinho de patinete, tudo eu brincava e construía aquele brinquedo. Hoje, um adolescente de 10, 12 anos, ele ali, através do WhatsApp dele, ele joga uma bomba no mundo de uma outra pessoa e destrói o mundo dele. Como que se na minha época, eu, na revista Playboy, eu tinha o maior respeito pelo meu pai e minha mãe, eu conseguia comprar com 18, 19, 20 anos, mas mesmo com 18, 19, 20 anos, eu guardava debaixo do colchão, para os meus pais não verem aquilo. Hoje, a revista Playboy está no WhatsApp do garoto. Ele vê ali, não precisa comprar mais a revista. Como viver isso com a situação real hoje? Essa é a prevenção. Então, deputado, aproveito a sua presença, um homem incansável, batalhador. Nós não podemos fazer a prevenção só no mês, não. Nós temos que fazer a prevenção o ano inteiro. É nas escolas, é nas famílias, é em todo o trabalho que nós temos que fazer. Porque, antes de medicar, nós temos que ir lá na origem, tratar, e as famílias hoje estão acabadas pelas dependências químicas. Hoje não tem respeito nem os pais com filhos, muito menos os filhos com os pais. Então, esse é o meu propósito da prevenção. Muito obrigado. Obrigado, Marcílio. Vamos passar para o último convidado inscrito, para caminhando já para o encerramento da nossa audiência, que é o representante aqui do governo do Estado, o Luciano Magno Pinheiro, que é assessor da SUPOD. Com a palavra, Luciano. Boa tarde. Meu nome é Luciano, sou psicólogo, assessor da Subsecretaria de Política sobre Droga, representando aqui a subsecretária Cláudia Gonçalves Leite, e na pessoa do deputado Antônio Jorge, cumprimento a todos aqui da mesa. Nós temos como tema esse ano, família, a prevenção às drogas começa dentro de casa, começa em casa. Pegando um gancho da falha do Marcílio, percebe-se que o uso, principalmente, de drogas lícitas, que foi citado aí, a cachaça, o tabaco, é muito difundido e, muitas das vezes, sustentado culturalmente. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, em raras situações, o álcool está sempre presente nas festas, nas comemorações, na hora de se brindar Feliz Ano Novo, na hora de se comemorar em grande estilo, e, para ser de grande estilo, tem que ter uma bebida, tal. Eu fico imaginando os jovens, fico imaginando as crianças. Como que as crianças enxergam os adultos fazendo uso dessa substância? Geralmente, as pessoas bebem rindo, sorrindo, contando piada. É lógico que eu não estou dando indireto a ninguém, mas isso aqui é uma reflexão. Como que a pessoa faz uso do tabaco, por exemplo, muitas das vezes pede o filho para buscar. E as crianças aprendem vendo, as crianças aprendem por modelagem, as crianças aprendem por observação. Então, a prevenção, é lógico que não é só dentro da família que os jovens estão expostos às substâncias, mas é dentro de casa que se começa a prevenção, através de orientações, através de uma família sabendo-se qual o potencial de risco que se tem em oferecer uma bebida para uma criança, por exemplo. Eu, por exemplo, hoje não bebo, mas a primeira vez que eu bebi foi a minha mãe que me deu um copo de cerveja. Eu tinha 13 anos. Já tem um tempo que eu não bebo, mas foi a minha mãe que me deu. Será que ela tinha a percepção do que ela estava fazendo naquele momento? Acredito que não, porque ela não queria meu mal. Mas, se uma pessoa já tem uma predisposição a se tornar um dependente, a ter um uso compulsivo, um uso abusivo, talvez não progrida para a dependência, se ela tem uma fragilidade cognitiva, se ela tem um grupo de pessoas, de amizades que também fazem uso, a probabilidade dela continuar usando e ter sérios problemas com o de substância é grande. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui alguns dados do CREAD, que é o Centro de Referência Estadual em Óculos e Outras Drogas, das pessoas que procuraram ajuda entre 2016 e 2017, 85,7% dessas pessoas iniciaram o uso entre 8 e 17 anos. 85% dessas pessoas. Não é qualquer tipo de pessoa, são pessoas que buscaram ajuda por causa do uso de álcool e outras drogas. Mas, 85% entre 8 e 17 anos. Então, fica muito nítido na mídia, o direcionamento das propagandas é para o público jovem, onde se colocam mulheres bonitas, situações cômicas, onde a pessoa dá risada e, no final, uma mensagem subliminar. Então, nós estamos fazendo um investimento, desde o último edital do ano passado, a Subsecretaria de Políticas sobre Droga está investindo muito em prevenção. Tanto em termos de colaboração com algumas instituições, tanto em prevenção quanto em reinserção social, além do tratamento. O tratamento é importante, é. Mas a prevenção é muito mais eficaz. Se falando de um adoecimento, quando vai se tratar de uma doença, vai-se na causa dela. Por exemplo, a dengue. Eu vou tratar de dengue, não é construindo mais leite de hospital. É evitando água parada para evitar a proliferação do Aedes aegypti. O que é dependência química? Como que eu vou diminuir o índice de dependentes? O tratamento é importante, é. Mas a prevenção tem um papel mais destacado nesse caso. E a prevenção não necessariamente precisa de ser feita falando de droga. A Soraya falou aqui de se convidar usuários para dar uma palestra, para ir. Beleza, ok. Mas qual que é a mensagem que está sendo passada para o adolescente, por exemplo, que enxerga a vida com um perfil muito imediatista? O que ele está vendo ali? Uma pessoa bonita, bacana, falando. Poxa, legal, o cara está beleza. Tudo bem que ele usou e tudo. Agora está falando aqui para esse tanto de gente. Acho que eu vou ser assim também. Dá para me usar. E depois eu venho cá falar para esse povo. Bonito, bem arrumado, cheiroso. Então, tem que se tocar dentro do mundo jovem. Nós temos que ter a linguagem adequada para lidar com o público jovem. Na nossa pesquisa, veja bem, 90% são homens e 10% são mulheres. Eu acredito que para as mulheres procurar ajuda é um pouco mais difícil. para assumir isso. Principalmente se for uma droga ilícita. Principalmente. Mas nós chegamos na compilação desses dados, que a maioria das vezes as pessoas são influenciadas por um familiar, também um usuário. Esse é um dado importante, que foi detectado através de dados qualitativos das pessoas que chegaram a CREAD e também que as instituições, com termos de colaboração com a gente, nos mandaram. Por influência também de amigos, motivado por frustrações diversas e laços familiares fragilizados ou desfeitos. Nesta ordem. Então, primeiramente, porque tem um familiar que também usa. segundo, por motivado por frustrações diversas e laços familiares fragilizados e desfeitos. Então, veja bem, prevenção precisa ser feita dentro de casa. Iniciar dentro de casa. A fala convence, mas o exemplo arrasta. Quando o meu filho nasceu, eu já tinha seis anos que eu não bebia. E, se depender de mim, não vai me ver bebendo. E, muito menos, fumando tabaco. Muito menos ainda usar alguma droga ilícita. Porque, através do meu exemplo, ele não vai ter. É lógico que isso não é determinante. Se eu sou um pai de família e não dou exemplo, não quer dizer que ele não vá experimentar. Mas a prevenção tem essa prerrogativa de, se não der para evitar o uso, que esse uso seja retardado, pelo menos. Porque, quanto mais... quanto maior a idade, maior maturidade a pessoa vai ter em tomar as decisões necessárias. Quanto mais jovem, o amadurecimento, a maturidade dele, vai ser um grande potencial para o desenvolvimento de dependência. Outro dado aqui, a droga de início, o tabaco e o álcool são as drogas de início. O álcool, 38%. O tabaco, 37,5%, quase empatado. E a maconha, 17%. Não tem que falar que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Não é. É o álcool e o tabaco. Eu não estou falando aqui em termos de legalidade. Se uma droga é lista, ou outra é lista. Mas são drogas. E também que... Tem uma pergunta nessa anamnese que fala assim, algum familiar usa droga? 82% disseram que sim. Que algum familiar usa droga. geralmente o pai, ou a mãe, o irmão, um primo. Então, esses são alguns dados que nos levam a pensar e também a direcionar os nossos esforços em prevenção. Existem as diretrizes internacionais de prevenção à droga. Estou feita uma pesquisa em mais de 100 países pela ONU, pela UNODC, que dá algum direcionamento sobre práticas eficazes e práticas que estão ligadas a nenhum resultado ou baixo resultado. Baseado nisso, nós temos alguns projetos, um deles é a Maratona da Prevenção, onde nós fazemos todo o intercâmbio entre professores, a escola, a rede de atenção, aos serviços disponíveis dentro daquele município e também com os alunos, no sentido de fortalecer princípios, valores, habilidades, e não necessariamente eu preciso estar falando em droga nesse momento. Quando eu ofereço outras possibilidades para esses jovens, ele vai deixar a droga para trás, quer dizer, não vai nem fazer falta, porque ele vai estar imbuído ali no esporte, ele vai ter o fortalecimento de valores, onde eu sei o que é bom para mim, ou pelo menos eu tenho uma ideia, ou eu tenho amizades que também não fazem uso, fortalecer princípios, fortalecer princípios também, a resiliência, e habilidades, habilidade de convivência, habilidade em participação em grupo, porque eu preciso ter uma habilidade para isso, uma das coisas que pode motivar, por exemplo, a usar uma substância é a timidez, e se eu tenho habilidade em lidar com o grupo, eu vou saber dizer não ou retardar meu uso, então isso é dito que cada dólar investido em prevenção eu economizo 10 em tratamento, então a subsecretaria de políticas sobre drogas está imbuída desde o ano passado, como nós estamos na Secretaria de Estado de Segurança Pública, o Estado é dividido em 19 RISPs, região integrada de segurança pública, e esse ano até julho nós vamos finalizar as 19 RISPs, não dá para ir em todos os municípios, mas nós, pelo menos, na cidade de Polo, onde os municípios que estão ao redor poderão estar presentes, estão executando o Maratona da Prevenção, fizemos a apresentação das diretrizes internacionais de prevenção hoje de droga, prevenção de recaída também, que já é para um público indicado, onde nós capacitamos os profissionais que lidam com o independente para que ele possa ter uma possibilidade maior de se reinserir na sociedade, enfim, é isso que eu queria dizer, obrigado pela possibilidade de participar aqui, e um abraço a todos vocês, muito obrigado. Nós é que agradecemos, Luciano, pela balizada intervenção, e nós, caminhando para o encerramento, e eu queria pontuar com muita satisfação, eu acho que nós temos, ao longo desses três anos, e um pouco mais que estamos na comissão, recebido aqui muitos inputs, gerando um acúmulo de perspectivas, de reflexões, de contribuições, e, oxalá, nós possamos ter, agora, nesse momento tão importante da vida pública, da república, que é o momento que se aproxima da eleição, renovadas as nossas expectativas, e que tudo isso que trazemos aqui de contribuição através da comissão nessas audiências, possam, literalmente, ser apreendidos, capturados como insumos para uma verdadeira política pública sobre álcool e drogas. Nós tivemos aqui, Sérgio, oportunidade de falar da assistência, falar da rede assistencial, dos conflitos ideológicos, da necessária pluralidade da agenda, da questão da intersectoralidade, das tecnologias, das pesquisas, e de prevenção por diversas vezes. De tudo o que nós discutimos nessa casa, com esse trabalho que eu julgo bastante participativo da comissão ordinária que nós presidimos, eu continuo tendo a questão da prevenção e da promoção como a mais desafiadora. Porque sobram, sobram, talvez, visões simplistas da questão da prevenção e é uma agenda bastante sofisticada, como a realidade tem nos mostrado. Acho que todos aqui que se pronunciaram deixaram claro que fazer prevenção não é meramente fazer palestra, panfleto, é óbvio que a informação é um pressuposto para a aquisição de um comportamento seguro, é uma obrigação à informação, mas nós estamos falando de fenômenos sociologicamente mais complexos, principalmente quando se tratam de jovens. O jovem, acima de tudo, ele adere a uma conduta ou outra principalmente pelo sentimento de pertencimento. a adolescência é uma crise profunda em que o adolescente se vê saindo do abrigo da família para enfrentar os desafios da vida adulta. Essa crise estruturante que todos nós passamos, ela pode ter desfechos melhores, piores, mais saudáveis, menos saudáveis, mas passará seguramente pela ressignificação de um novo momento em que o sujeito tem que adquirir novas habilidades, novos desafios e busca a proteção com o sentimento de pertencimento nos grupos. Se no meu grupo, aquele que tem respeito coletivo é o que está rico com o tráfico, é o que usa a violência para se impor, obviamente o meu pertencimento é uma identificação, ainda que seja uma simples identificação meramente projetiva, será com essa figura. Agora, se eu tenho uma família forte, um exemplo forte em casa, salutar, será uma competição por esse outro que está lá fora, que está contra a norma. É fundamental investir na família. A família ainda é a tecnologia mais protetiva que existe em relação aos vínculos familiares em relação à prevenção de drogas. E nós precisamos sofisticar, sofisticar nas tecnologias, na comunicação, não adianta comunicar fazendo terrorismo, não adianta comunicar falando das ameaças da droga. Primeiro porque o jovem que nós já fomos, no meu caso está bem longe, mas nós já fomos jovens também, nós somos onipotentes enquanto jovens. Doença é uma coisa, aliás, quando nós somos jovens de 13, 14 anos, adolescente, falamos assim, fulano fez 35 anos, é um velho, depois que nós fazemos 35, nós começamos a achar que velho é quem tem 70, e quando nós fazemos 60 igual eu, nós começamos a achar que velho é quem tem 80. Então, o jovem, ele vive a sensação da onipotência, eu não adoeço, eu tenho energia, o que eu fizer de errado hoje, na frente vai ser consertado, Luciano foi preciso, toda vez que eu vejo, nós vamos levar o jogador de futebol que foi zoado de droga e agora é um craque, não sei o quê, isso é uma tragédia para o jovem, porque ele fala exatamente isso, opa, então eu posso me arriscar que não tem problema, dá para a gente emburacar e ir lá na frente fazer sucesso, então é preciso ter muito cuidado com as estratégias de comunicação junto ao jovem, porque, senão, elas são um tiro no pé. teve uma campanha imensa, imensa, há muitos anos atrás, que era Droga, eu estou fora, foi a primeira, talvez, ação pública mais robusta, ninguém foi perguntar para os jovens se aquilo era um slogan bacana, Droga, eu estou fora, e a menina escrevia embaixo, assim, começou a pichar, fui comprar, fui buscar, fui usar, então, tem que ter muito cuidado, por outro lado, teve uma campanha fabulosa em relação ao tabaco nas escolas, e também já há muitos anos, que foram feitos vários cartazes em que ridicularizava aquela ideia falsa de glamourização de fumar, eu sou de uma geração, e os mais velhos ainda foram marcados mais por isso, de que fumar era glamuroso, um fenômeno induzido pela indústria, como é induzida agora a ideia de que tomar cerveja é uma coisa glamourosa e traz felicidade e tudo mais, aí a campanha tinha cartazes com pessoas bem cafona, bem ridicularizada, bem demodê, escrito embaixo assim, fumar é careta, minha mãe fuma, eu tenho vergonha, e aí começou a se mudar uma norma cultural entre os jovens de que fumar cigarro não gerava pertencimento, gerava constrangimento, então, a sofisticação de pensar prevenção junto aos jovens, acima de tudo, significa entender aquele universo que é um universo que tem o estímulo pelo proibido, tem o estímulo pela transgressão e a necessidade do pertencimento, se comunicar errado, as coisas vão dar errada, e a gente tem feito muita ideia de prevenção errada, não sou contra fazer palestra, respeito todos os trabalhos que buscam gerar informação, mas nós temos que ter consciência que informar não muda comportamento, informar é pressuposto para mudar, para mudar nós temos que ter algo mais e precisamos sofisticar, e para isso tudo tem que haver diretiva, tem que haver clareza nos planos de governo, tem que haver construção de política balizada com direção correta, e tem que ter financiamento, porque comunicar também é caro, fazer promoção é caro, e sem recursos alocados nós não temos verdadeiras políticas públicas, então, espero com a riqueza dessa nossa audiência, nós possamos dar mais uma contribuição à sociedade, vou passar as notas taquigráficas dessa nossa reunião muito rica para todos que aqui estiveram presentes ou que tiverem interesse, e a comissão agradece empenhadamente a presença de todos, e cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, convidados, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a laboratura da arte e encerro os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado.